A guerra decidida por Putin contra a Ucrânia não foi imprevisível. Soblinho, não foi imprevisível. Ela já estava lá no território da Ucrânia desde 2014. Ela já estava lá no território da Geórgia desde 2008. Ela já estava lá no conflito congelado na Transnistria, na Moldova. Ela já estava lá quando Putin subiu ao poder na Segunda Guerra da Chechênia. Putin é um daqueles líderes de que conhecemos muitos na história que tendo tido todos os recursos para o desenvolvimento económico, científico e social do seu país os empenhou todos no rearmamento, na propaganda e na espionagem. Não há nenhuma razão, nenhuma razão para acharmos que esses líderes que conhecemos da história deixam de existir hoje. Em 2014, escrevi que Putin só pararia em Odessa. Estava errado. Porque depois de Odessa há a Transnistria e o resto da Moldova e o que vier a seguir. Putin para quando for parado. Putin recua quando o forçarem a recuar. E neste momento são os ucranianos que estão a dar a vida por nós. E, portanto, devemos-lhes apoio. Tomemos a instrução e a inspiração dos muitos refugiados que chegam a Portugal e que, não sei se repararam, por vezes dizem quando nos perguntam por que escolheram Portugal e eles dizem que é o mais longe de Putin que poderíamos ver no mapa da Europa. Essa é a nossa função, é o nosso papel, é a nossa missão. Sermos o mais longe de Putin que há na Europa. Quando líderes autoritários tentam-nos fazer a democracia estar do lado da democracia, do Estado de Direito, dos direitos fundamentais. Quando aliados dos aliados de Putin, quando aliás aliados dos submarinos de Putin na União Europeia tentam de repente, hipocritamente, fazer-se passar pelos maiores amigos dos ucranianos, estar do lado da memória contra o esquecimento. O Sr. Deputado tem que concluir. Concluo, Sr. Presidente, dizendo que a batalha pela democracia, pelo Estado de Direito, pelos direitos fundamentais e pelo parlamentarismo também, contra o seu aviltamento cotidiano, é uma batalha que, tal como a batalha, as batalhas todos os dias na Ucrânia, tem que ser travada todos os dias e será vencida todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado.